A esperada visita de um ministro ou de um ministro da Saúde acaba por não se concretizar ainda hoje. Ainda hoje. Acabo de receber um telefonema do senhor chefe de gabinete que o senhor ministro teve uma indisposição durante a viagem que obriga a cancelar hoje toda a sua agenda que tinha sido divulgada. Entretanto, posso-vos dizer, aproveitando a vossa presença, que há em todo caso alguma maneira de desbloquear a mosca também, desbloquear a situação do Hospital Compaixão, porque em 2025 nós vamos abrir uma unidade de cuidados paliativos de 20 camas no Hospital Compaixão, que era uma das nossas ambições desde o início aqui para a nossa zona do Pinhal Interior. E também, para vos dizer que, como já aconteceu com o Hospital de São João da Lousã, que vamos iniciar o processo da sua recuperação também para unidades de cuidados continuados. Muito obrigado pela vossa atenção. Esta visita era fundamental para quê? Era precisamente para esse assunto? Porque havia uma reunião de trabalho, não é? Nós queremos que a senhora ministra conhecesse muito bem todas as potencialidades do Hospital Compaixão, que ultrapassa esta unidade de cuidados paliativos, e a cooperação que nós podemos ter com o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nas cirurgias, nas listas de espera também das consultas, e também para um atendimento complementar. Hoje estão aqui os representantes dos quatro municípios, de Poiares, de Penela, de Miranda e de Lousã, e porque é possível, e nós queremos fazer um atendimento complementar aos centros de saúde, que resolva muito das situações destas populações, evitando que elas tenham que recorrer às urgências muito diferenciadas do pediátrico ao do ZUC, e é possível aqui fazer um serviço intermédio de atendimento dessas pessoas, que seguramente melhora a qualidade de vida das pessoas, e por outro lado vai beneficiar as urgências de Coimbra, e as outras pessoas precisam mesmo de um serviço de urgência. Mas isso terá que ficar para outra oportunidade, quando a senhora ministra conseguir tivermos a reunião. Não entrando em pormenores, nem revelando eventualmente coisas pessoais ou do foro íntimo, o que é que nos pode adiantar sobre essa má disposição? Sabe-se se foi preciso algum tipo de assistência? Não tenho nenhuma informação, a não ser isto, que a senhora ministra se sentiu uma indisposição e que decidiu cancelar toda a visita. Mas já vinha em viagem era? Já vinha em viagem. Mas prometeu voltar a reagendar uma visita? Já estava na A13 e prometeu reagendar uma visita, sim. Ainda não tem ideia quanto? Ah, isso não. Ok. Está bem? Muito obrigado a vocês. Está bem todos? Cuidado pela ministra para abrir em 2025. Nós vamos abrir em 2025, temos mantido contactos com o Ministério e já estamos a assinar um contrato. Mas já há início da semana passada? É, na semana passada que nós começámos a ter, diríamos a certeza que vamos ter. Dizem que estavam a assinar um contrato? Vamos assinar um contrato, sim. Dentro dos próximos tempos. O Ministério da Saúde? Sim, através também do PRR, pronto, todo o sistema de financiamento que vocês conhecem. Está bem? Muito obrigado. Obrigado pela nossa conversa. E quando a ser ministra voltar, eu gostava que mantivessem a mesma atenção também todos em relação ao Hospital Compaixão, porque vocês sabem que durante o Governo Socialista o Hospital Compaixão foi muito maltratado, nunca tivemos nenhuma oportunidade de alugar com o Governo e o Governo nessa altura, por exemplo, durante o Covid, este hospital estava aqui montado, com ar-condicionado, camas, casas de banho e o Governo foi montar hospitais de campanha, aqui a 800 metros num pavilhão gimno-desportivo e noutro a 6 quilómetros na Vila da Lousã e, para além disso, ainda recentemente estavam a mandar doentes para a Obregaria Avelha, doentes de Miranda, de Penela, da Lousã, em hospitalização de retaguarda, paga pelo Zuc, a preço acima da tabela, quando estava aqui um hospital vago. Ou seja, gastavam dinheiro, tratavam de uma forma desumana às pessoas, impediam que as famílias fossem visitar os seus doentes a mais de 100 quilómetros e, felizmente, que isso hoje comece a ser alterado. Muito obrigado. Diga-nos uma coisa, pode-nos concretizar a hora a que foi feita?